Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora, mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, homem morre em acidente no interior de Aratiba. E também entre os destaques, um explosivo foi encontrado por um agricultor no interior de Paulo Bento e Bop está na região para explodir o artefato. Também você vai ver que o menor de idade foi apreendido com uma arma dentro de um táxi aqui em Erechim e uma igreja foi fechada por descumprir o decreto das atividades do sistema de distanciamento controlado aqui em Erechim. Essas e outras notícias a partir de agora, no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e de toda a nossa região do Alto Uruguai. Imagens do céu azul aqui na capital da Amizade e temperatura na casa dos 24 graus na manhã de hoje. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo para você. E nós começamos já o nosso telejornal de hoje aí falando para você de um homem que morreu após o veículo que ele estava a capotar no interior de Aratiba. Olha, um homem de 57 anos morreu após o veículo que ele conduzia, modelo picape saveiro, ter saído da pista e capotado na comunidade de Esperança Alta, no interior de Aratiba, na manhã desta terça-feira. O corpo de bombeiros de Erechim foi acionado para retirar as vítimas da ferragem. Posteriormente, o veículo foi removido do barranco onde caiu. As causas desse acidente ainda estão sendo investigadas. Vamos para o site do Jornal Bom Dia agora, porque uma igreja foi interditada após descumprir o decreto que restringe atividades e aglomerações aqui em Erechim. Olha, a força-tarefa que tem atuado em Erechim desde o período de carnaval aí para fiscalizar o cumprimento dos decretos estaduais relativos à pandemia do coronavírus, interditou uma igreja e notificou estabelecimentos entre a noite da terça-feira e a madrugada da quarta-feira. As últimas ações do grupo têm focado em averiguar se a norma que restringe atividades entre as 8 da noite e as 5 da manhã estão sendo cumpridas no município. Até a última segunda-feira, o decreto colocava restrições entre as 22 horas e as 5 da manhã. A medida, determinada pelo governo do Estado, valerá pelo menos até o dia 2 de março. Ao todo, foram vistoriados 20 estabelecimentos. Destes, 5 foram notificados por descumprimento dos decretos e uma igreja, que não teve o endereço divulgado nas informações liberadas para a imprensa, foi interditada por descumprimento do decreto e aglomeração. A Brigada Militar realizou a abordagem de 29 pessoas e a Diretoria de Trânsito recolheu um veículo que estava irregular. Conforme o coordenador da Defesa Civil aqui de Erechim, Ronaldo Mânica, o decreto precisa ser seguido, principalmente por terem visto uma questão de saúde pública. Seguimos com outras informações para você que está nos acompanhando. E olha, um menor de idade foi apreendido com uma arma dentro de um táxi aqui em Erechim. Olha, foi durante a tarde dessa terça-feira, quando a Brigada Militar estava em uma atividade de rotina no bairro Progresso. Quando na rua Santa Bárbara, os policiais abordaram um veículo de táxi aí, em revista pessoal a um dos ocupantes, foi localizada nesse ocupante uma pistola calibre .380 e um carregador com 13 munições intactas. Diante dos fatos, o ocupante, que é o menor de 15 anos, que estava com a arma, foi apreendido. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após liberado na companhia de seus responsáveis. Também, olha só, um artefato explosivo foi encontrado e detonado no interior de Paulo Bento no fim da manhã de hoje. Olha, um senhor encontrou um artefato explosivo no interior de Paulo Bento, segundo a Brigada Militar. Ele acionou a polícia e entregou esse artefato aí aos mesmos. No fim da manhã desta quarta-feira, agora há pouquinho, agentes do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, que foram acionados, estiveram lá no interior de Paulo Bento para a detonação deste material aí com segurança. A Polícia Civil ainda está investigando a origem desses explosivos encontrados lá no interior de Paulo Bento. Seguimos com outras informações e, olha, com a bandeira preta, os ônibus urbanos aqui de Erechim vão funcionar até as 9h20 da noite. Então, você que precisa voltar para casa depois do trabalho no último ônibus, precisa ficar atento. Quem precisa pegar o ônibus urbano em Erechim a partir desta terça-feira, precisa ficar atento apenas ao último horário dos ônibus, que deve sair do terminal para os bairros às 21h20min. Segundo a concessionária responsável pelo serviço, todos os outros horários foram mantidos de forma normal, seguindo os protocolos de saúde recomendados pela bandeira preta. Apenas o último horário que sai do terminal foi antecipado para as 9h20 da noite. E o prefeito Paulo Alfredo Polis gravou um vídeo ontem falando sobre o retorno das aulas. Segundo o prefeito, as escolas públicas aqui de Erechim vão voltar junto com as escolas estaduais no dia 8 de março. A previsão de retorno era no dia 1º, mas esse retorno foi adiado para o dia 8º. Veja a fala do prefeito, que também destacou sobre a importância do aumento das atividades controladas, das 8h agora da noite às 5h da manhã. Veja. Olá pessoal. Duas questões que também foram discutidas e decididas na reunião da AMAL. Um dos temas é que os 32 municípios, as escolas municipais, elas vão voltar, irão voltar a partir do dia 8 de março, junto com as estaduais. Então, vão unificar. As municipais e estaduais, dia 8 de março. As escolas privadas, elas podem seguir pelo que o governador falou, a partir da aprovação do plano aí, já podem voltar. Agora, as municipais, as públicas e as estaduais voltam dia 8. Outra questão, lembrando da restrição. A restrição do decreto do governador. Isso não é nosso. Ele manteve a restrição das 20h até as 5h da manhã. Inclusive, pediu o apoio e a fiscalização dos municípios para que, na contrapartida, fosse efetivada a aprovação da congestão. Então, nós temos que deixar isso claro. A restrição das 20h às 5h da manhã permanece. Está bem? É isso que eu queria lembrar para vocês. E ontem pela manhã, aconteceu a reunião com os prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, aqui na Amal, através de uma forma online, para falar sobre a congestão da bandeira preta para a bandeira vermelha. Atenção, hein? Logo após essa conclusão dessa reunião, o prefeito aqui de Erechim, que é presidente da Amal, gravou um vídeo para falar sobre como foi esse evento. Foi aprovado a congestão. E agora o documento está sendo feito e deve ser enviado ainda hoje para o governo do Estado e a aprovação deve ocorrer até a próxima quinta-feira. Te liga. Bom dia. Finalizamos agora, há 5 minutos, a Assembleia Geral Extraordinária da Amal. Com a presença de 32, ou seja, a totalidade dos prefeitos, online. E nós deliberamos que vamos, sim, efetivar a co-gestão. O que isso significa? Significa que cada município vai ter, sim, o seu plano de atuação efetivado, que pode transformar a bandeira preta em bandeira vermelha. Isso é feito individualmente e é encaminhado para o Estado, para o Estado homologar. A decisão foi tomada por todos os prefeitos, dizendo o seguinte, nós precisamos preservar as vidas, sim, e isso está sendo levado em conta, mas também nós precisamos manter o nosso setor produtivo. Eu acho que esta é a lógica de decisão que foi tomada pelos prefeitos. E também, na nossa parte aqui da Erechim, nós vamos encaminhar imediatamente para o Estado essa decisão e esse plano, para que tão logo o Estado homologue, nós consiga ter aí a bandeira reduzida de preta para vermelha. Esse é o recado. Um bom dia. E o prefeito de Getúlio Vargas, que é a segunda maior cidade aqui da nossa região, se manifestou na tarde de ontem sobre o decreto da bandeira preta e falou aí sobre o que pode e o que não pode em uma coletiva de imprensa. O jornal Tribuna Getuliense, que é nosso parceiro lá em Getúlio Vargas, esteve nessa coletiva e gravou a fala do prefeito. Nós separamos alguns trechos e vamos ver agora a fala do Maurício Soligo sobre a bandeira preta e o momento aqui da nossa região. E nós sabemos, e todos nós estamos, inclusive falamos nesse sentido na reunião com os prefeitos hoje pela parte da manhã. Nós sabemos que o problema não está nas atividades comerciais. Nós defendemos também que temos que encontrar maneiras e formas de poder exercer as nossas atividades comerciais, as nossas atividades econômicas. Como nós também priorizamos e sabemos da importância da saúde das pessoas. Agora, nós nos deparamos diariamente com situações onde as próprias pessoas não estão tomando os devidos cuidados. Nós constantemente estamos percebendo pessoas se aglomerando ao redor de supermercados, pessoas se aglomerando ao redor de instituições financeiras e muitas vezes indo a família toda para fazer compras. Esse não é o momento. Se nós hoje estamos vivenciando o que nunca vivenciamos durante todo esse período de pandemia, estamos vivenciando um momento de bandeira preta, é porque nós todos temos que fazer a nossa culpa. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. E dizer que a situação se agravou, por quê? Porque diariamente nós passamos pela rua e nós enxergamos pessoas que acham que usar a máscara não é necessário, pessoas que acham que não é necessário higienizar as mãos, pessoas que acham que, porque já passou pelo Covid-19, não vai mais pegar o Covid-19. E nós sabemos, inclusive, em nosso município, que nós já estamos tendo pessoas positivando pela segunda vez. Então, ao invés de sairmos criticando, apontando o dedo para procurar culpados, devemos todos nós assumir a nossa responsabilidade. É somente desta forma que nós iremos, com certeza, vencer esta batalha contra o Covid-19. É importante dizer à comunidade que foi aprovada, por unanimidade, a adoção da congestão. No entanto, isso não quer dizer que, a partir desse momento, nós não estamos mais em bandeira preta ou que eu posso abrir o meu comércio. Muito pelo contrário, isso tem que ficar muito claro. Nós aprovamos a congestão e, a partir desse momento, nós estamos com uma equipe, na sede da AMAL, trabalhando os protocolos para o plano de contingência, aonde será possível, a partir da adoção do município a este modelo de congestão, flexibilizar algumas atividades. Quero deixar muito claro isso. Embora foi aprovado por dois terços dos prefeitos a congestão, o comércio não pode abrir ainda, porque nós não temos as medidas que flexibilizam as atividades comerciais. Lembrando que o decreto do governo, publicado na data de ontem, está em vigor e o município, todos os municípios da R16, continuam em bandeira preta. Com isso, eu quero dizer que, uma das perguntas que a gente mais recebeu até o momento, academias, salões de beleza, não podem funcionar, não podem atender de forma alguma, pelo próprio decreto do governo do Estado, sobre o modelo de bandeira preta. Nós teremos na congestão e estaremos analisando os indicadores, para, aí sim, através do comitê regional, ver quais as atividades poderão ser flexibilizadas. Nós temos lojas que trabalham com materiais eletroeletrônicos, produtos, geladeiras, cadeiras. Estas lojas, infelizmente, dentro do modelo de distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul, no modelo de bandeira preta, também não podem trabalhar. Podem trabalhar empresas ligadas ao segmento da construção civil. A atividade industrial pode continuar sendo exercida, 75% da taxa do teto de ocupação, permanecendo os locais, o ambiente aberto e ventilado. Data de ontem, que os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, lancerias, padarias, ou todo o comércio em geral, podem trabalhar, todo o comércio em geral, até as 20 horas. Permanecendo, das 20 às 5 horas da manhã, fechado. Somente pode restaurantes, padarias, lancerias, estabelecimentos deste segmento, atenderem, posterior às 20 horas, pelo modelo de teleentrega. Não sendo possível, posterior às 20 horas, fazer este atendimento no local presencial. Volto a dizer, nós aprovamos a congestão, mas nós ainda não possuímos o que pode ou não pode ser flexibilizado. Portanto, até a divulgação, que nós esperamos que isso venha a acontecer num cenário positivo. Nesta quinta-feira, quando nós, então, teremos a divulgação, a promulgação do nosso decreto, estabelecendo quais atividades serão flexibilizadas. E a Prefeitura de Nonoai recebeu ontem uma ambulância que vai ajudar no transporte das vítimas do Covid-19. A ambulância é uma UTI móvel do SAMU e foi cedida pelo governo do Estado aqui para o município. Veja agora o momento da entrega, que para onde a Prefeita Adriana de Oliveira recebeu as chaves dessa ambulância do Coordenador Regional de Saúde. A decretação da bandeira preta no nosso município, desde o dia 12 de fevereiro, antes do carnaval, e também nos municípios da nossa região, não foi uma decisão fácil de ser tomada. Se não tivéssemos feito isso, talvez teríamos números ainda mais alarmantes. Reunimos, no domingo, os municípios da nossa região, os prefeitos da nossa região, para colocar a nossa situação diante do Estado e também na presença da secretária Arita Bergman. Nos acompanhou também o Fábio. Colocamos a demanda de que não teríamos mais leitos clínicos no nosso hospital comunitário. já superou toda a sua capacidade. Prontamente, a secretária disponibilizou quatro municípios para que pudéssemos internar os nossos pacientes clínicos COVID nos municípios da nossa região. Também solicitamos a ela que fizesse pesquisa para a vacinação em massa no nosso município e nos municípios limites a Chapecó, dado também que somos municípios de fronteira e sofremos as consequências de Chapecó, que hoje vive um caos no seu sistema de saúde. Também solicitamos a secretária que nos ajudasse em relação ao transporte de UTI para os hospitais de referência. Nós, nos municípios da nossa região, não temos UTI disponível para fazer esse transporte. Muitas vezes, nessa gala, nós temos que pagar o transporte e hoje o Estado ouviu o nosso apelo, ouviu o nosso pedido de socorro para que pudéssemos fazer esse transporte de pacientes. E hoje recebo aqui, nas mãos do Fábio, o termo de compromisso e de empréstimo da ambulância que está aqui, a ambulância UTI para transporte de pacientes. Fábio. Então, eu venho aqui representar o governo do Estado para estar trazendo a ambulância aqui, para estar dando suporte para a região de Nonoay e os municípios ao redor. Então, a gente sabe que o município estava enfrentando por uma dificuldade muito grande. Então, a gente acolheu essa demanda do município e hoje estamos aqui para entregar a ambulância aqui para fazer esse suporte de transporte dos pacientes aqui da região de Nonoay. Perfeito, para encerrar. Então, para encerrar, a prefeita Diana aqui de Nonoay está assinando o termo de responsabilidade pelo empréstimo da ambulância aqui para o município de Nonoay. E ontem à tarde, governadores da região sul debateram sobre a situação grave aqui nos três estados. Entre os assuntos falados está o aumento do leito das UTIs, a medicação para esses locais, o reforço das equipes técnicas e também novas doses de vacinas para os estados. O governador Eduardo Leite se reuniu por meio de uma videoconferência na manhã desta terça-feira com os governadores Carlos Moisés, de Santa Catarina, e Ratinho Júnior, do Paraná. No encontro, os três governadores deliberaram pelo encaminhamento conjunto nos próximos dias de um ofício ao Ministério da Saúde tratando sobre a disponibilização de medicamentos necessários para a manutenção de pacientes em leitos de UTI, além de o custeio de leitos e a distribuição de novas doses de vacina. Os três estados do sul têm observado o comportamento semelhante da pandemia. Eles têm, além de serem estados numa mesma região, uma semelhança em termos climáticos, semelhança de perfil socioeconômico das suas populações, e a gente observa uma certa coincidência também no comportamento da pandemia nos nossos estados. E é por isso que nós sugerimos e fizemos essa reunião entre os governadores para que as nossas equipes pudessem trocar informações, experiências, e tomarmos medidas mais alinhadas entre nós em relação ao distanciamento e também em relação ao próprio Ministério da Saúde. Na manhã dessa terça, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto no Rio Grande do Sul era de 86,4%. Em Santa Catarina, o número chega a 89,2%. E no Paraná, 91%. A gente compartilhou o que cada estado está fazendo. Estamos caminhando de forma muito semelhante em termos de restrições de atividades para reduzir circulação de pessoas. E designamos também um grupo com técnicos de cada um dos estados para a gente poder fazer a melhor comparação entre os nossos modelos de distanciamento e tentar haver uma coordenação também melhor nos protocolos que a gente apresenta para a população. E a Assembleia Gaúcha aprovou ontem que o governo do estado possa comprar vacinas diretamente de laboratórios, viu? Sem ter que passar pelo Ministério da Saúde. A decisão também foi realizada ontem pelo Supremo Tribunal Federal em uma decisão aprovada pela maior parte dos juízes. Com isso, o governo gaúcho já encaminha uma avaliação para comprar vacinas direto dos laboratórios para aqui para o estado. O governador Eduardo Leite gravou um vídeo ontem falando sobre isso e também destacando o momento da pandemia aqui no estado. Vamos ver a fala do governador. Não é só no Rio Grande do Sul que o momento do coronavírus é crítico. A gente fez reunião dos governadores do Sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e eles enfrentam a mesma situação que nós estamos enfrentando. UTIs quase que superlotadas com forte demanda de pacientes que têm agravamento de quadro e que ficam mais tempo internado do que antes. Todos nós trabalhamos, e aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente, para ampliar fortemente os nossos leitos de UTI. A gente mais do que dobrou os leitos de UTI aqui no estado em cerca de um ano de enfrentamento da pandemia. Mas há um limite dessa capacidade de expansão. E por isso que é importante que todos ajudem fazendo a sua parte no distanciamento. Paralelamente, o estado, além de fazer todo esse esforço de expansão do nosso sistema de saúde, trabalha para que a gente possa garantir a vacinação o mais rápido possível aqui no nosso Rio Grande. A gente confia e trabalha na lógica do Plano Nacional de Imunização, mas não fica apenas assistindo e esperando em função das mensagens contraditórias que o governo federal apresenta. E por isso, nós abrimos, sim, linhas de negociação direta com laboratórios, com farmacêuticas, para fazer aquisição. Já tinha feito, há algumas semanas atrás, a reunião com a União Química, que fabrica a Sputnik V. Recentemente, o Ministério da Saúde apresentou edital para a compra das doses da vacina da Sputnik V. Estamos aguardando que isso aconteça. E estamos abrindo outras frentes, individualmente, o Rio Grande do Sul e também em parceria com outros estados. Um desses casos é a conversa com a Pfizer. A Pfizer teve a vacina aprovada para uso definitivo, de forma definitiva pela Anvisa. E nós estamos buscando negociar a aquisição direta com a Pfizer para o estado do Rio Grande do Sul. Não é uma tarefa simples e submete, evidentemente, a uma série de critérios e condições, mas nós não vamos descansar enquanto não acharmos todas as frentes possíveis para acelerar esse processo de vacinação da nossa população. E também exigir do Ministério da Saúde toda a articulação necessária para que o Brasil inteiro seja imunizado o mais rápido possível. A gente tem a expectativa aí no mês de março de ampliação da disponibilização de doses, mas ainda é pouco. A gente precisa mais velocidade. E eu agradeço aos nossos deputados estaduais na Assembleia Legislativa que votam um projeto que nos permite alterar o orçamento, fazer o remanejamento de recursos no volume que for necessário e suficiente para que façamos a aquisição direta das vacinas aqui no Rio Grande do Sul. Porque assim, unidos, trabalhando para puxar na mesma direção, que a gente vai conseguir superar esse grave momento da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, a gente dá uma parada na pandemia para falar agora de agricultura. Você sabia que a safra de grãos este ano será 4,4% maior do que no ano anterior? A expectativa, apesar do momento vivido na nossa história, é boa para quem trabalha na agricultura. O Brasil deve produzir 268,3 milhões de toneladas de grãos este ano. A expectativa é que haja um crescimento de 4,4% na produção em relação ao período de 2019 e 2020. A estimativa é parte do quinto levantamento para o período 2020 e 2021, realizado pela Conab. Nós estamos crescendo a produção de grãos no Brasil, mas principalmente crescendo a produtividade. Com uma safra maior é que a gente pode contar também com mais exportações, mais dólares entrando no Brasil. O aumento na safra será puxado principalmente pela soja, que é o carro-chefe da agricultura brasileira. A expectativa é colher mais de 133 milhões de toneladas. Esse produtor de soja de Goiás disse que o clima ajudou a soja de ciclo médio. E foi chover bem do Natal para frente. O feijão também demonstra crescimento na área de produção e a estimativa é de 1 milhão de toneladas na primeira safra. Já a produção esperada de milho é de mais de 23 milhões de toneladas. Um volume de produção muito saudável, um crescimento de 2,9% no milho, que é muito focado na segunda safra. Essa é a decisão do produtor. Planta soja na primeira safra, planta milho na segunda. E nós fazemos uma apropriação do uso de solo muito racional. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui direitinho, pertinho da Caixa Econômica da Sete ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br Só no site da Solar Imóveis você vê tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Então não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem o Rodrigo Finardi, os destaques da coluna Pente Fino e você vai ver o comentário do Igor Miller. E no esporte, o Eric Oliveira vai falar do Atlântico aí e da Liga Nacional de Futsal. O Galo conheceu quem é que vai enfrentar nesse ano na competição. É daqui a pouquinho. Imagem de Erechim para você, céu azul. Não, daqui a pouco a Tayhane também fala da previsão do tempo. Não, sai daí. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. O Brasil está em ação. E o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se. Prepare-se. Cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo ConectSUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o ConectSUS. Acesse gov.br barra saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Alô nosso povo caipira, de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV. Bom dia! Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo, vamos ser 100% Caipira. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo, vamos ser 100% Caipira. O povo admira, fizemos o que amamos. É a qual louco, já é. Chegaram em Erechim os colchões magnéticos da Magniflex, equilíbrio do sono. Os colchões que ativam a circulação, relaxam a musculatura e auxiliam no alívio de dores, recarregam sua fonte energética, entusiasmo e regulam a pressão arterial, além de aumentar a sua imunidade e ajudar na redução do estresse e alívio da ansiedade. Confira os preços de fábrica e as condições que cabem no seu bolso com parcelamento em até 12 vezes e 15 anos de garantia. Colchões magnéticos Magniflex, venha nos visitar, rua São Paulo 169, em frente ao posto BR. Oi gente, eu estou aqui nessa agência linda do Cicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos, 40 anos de conquistas e resultados. E a Cicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Cicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada 100 reais que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre aos sorteios. Serão três sorteios durante o ano. Então são 53 prêmios de 2 mil reais, 53 prêmios de 10 mil reais e mais quatro prêmios de 100 mil reais. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Cicredo nos Estados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa. Investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Cicredo, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a um milhão de reais em prêmios. Cicredo listados 40 anos juntos. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Agora, o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio. Ele é emitido digitalmente. Você pode emitir de dois jeitos. Pelo app Carteira Digital de Trânsito ou pelo site, após o pagamento do IPVA e demais itens de licenciamento. Emitindo pelo app, você leva o documento no seu smartphone. Pelo site, você mesmo imprime o documento. Saiba mais em rs.gov.br. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Saiba mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se, cuide de quem você ama. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. Vamos aos destaques da coluna Pentefino, colega Rodrigo Finardi. Boa tarde. Boa tarde, como está, Leandro? Tudo certo. E a coluna de hoje fala da logística para dois novos leitos de UTI do Santa. É que essa questão, né, Leandro? Foi anunciada pelo prefeito Polis dois novos leitos do Santa para atender. Já que nós estamos com os dez lotados, com caridade lotada, também foi anunciado novos leitos lá. Então, não sabe como está o funcionamento deles. Ontem eu conversei com o diretor executivo do Santa, que hoje a informação é em cima disso. Então, o regime do interior não está vindo para cá em função de falta de leito. Tem vários casos na região. E esse especificamento, eu digo assim, eu perguntei para ele, Rafael, como é que está a questão desde os remédios até o oxigênio? Está bem abastecido o hospital? Ele disse assim, até hoje nós não tivemos problema. Remédios nós temos um similar, se faltam os analgésicos nós temos um similar, nunca tivemos problemas. O oxigênio até então também não tivemos problema. Como eu não tive o exemplo no Brasil, nós temos que ver como está a nossa realidade. Ele disse, só que isso é fundamental para abrir os dois novos leitos. Então, ele precisa garantir dois fornecedores que terão medicação, que terão oxigênio. E eu perguntei, e quem será os médicos, a nova equipe, os intensivistas que irão trabalhar? É, nós estamos vendo aí uma questão legal de dispensa da licitação para trabalhar urgentemente, então ainda não está funcionando esses dois leitos, né? Pode ser a qualquer momento para estar funcionando. A gente precisa ter essas garantias, não adianta, querido Pató, não adianta ter leitos se não tivermos o resto. O resto é médicos, enfermeiros, remédios, oxigênio e toda a estrutura que precisa ter. Lá no início da pandemia, no ano passado, a gente sempre falava, né? Essa preocupação do ter ou não ter os leitos. Mas hoje não é só ter os leitos, é manter as equipes, né? Porque agora o governo se tem os leitos, mas não se tem as equipes. Porque eu acho que hoje o problema dele em Chim, no meio dos municípios, nem é recurso, porque ela vai dar um jeito e vai colocar leitos. Mas equipes, não tem médicos, enfermeiros, esse é o grande problema do momento, né? Por isso que nós temos que se cuidar, nós temos que fazer o vírus deixar circular, caso contrário, nós vamos empilhar a gente. Inclusive tem um prefeito, acho que de São Leopoldo, que disse, olha, ou fecha o Estado ou vão ter que começar a investir em câmeras frias. Uma frase muito forte. Dorivanazes, Dorivanazes, eu acho que falou essa frase. Bom, vamos seguir falando de outras informações da coluna. Você destaca ali, ó, preservar a vida é manter também o setor produtivo. Aqui eu peguei uma frase que o Paulis disse logo após a reunião da Mal ontem, que essa é uma frase do prefeito Paulis, presidente da Mal. Mas eu usei ela porque eu fiz um... Cada decisão que o governo federal, estadual, municipal, toma com relação à Covid, é ruim de todas as formas, ninguém aceita tudo. Todo mundo acha que o seu negócio é o mais importante. Eu até acho que é, o meu negócio é o mais importante para mim, porque dali que eu tiro o meu sustento. Agora, a gente tem que abrir o leque e olhar para os lados, e talvez esse nosso egoísmo, ele pode trazer consequências terríveis. E está aí, tudo lotado de hospitais, UTIs, nós estamos com certos problemas. Eu acho que o pessoal não está vendo. Nós estamos em bandeira preta, a gente não sentiu a cidade em bandeira preta. Então, as pessoas não estão dando tanto valor enquanto não tiver alguém do seu lado, da sua família, passar por isso, tem que enterrar seus entes queridos, né? Então, é só um alerta, não estou dizendo que está certo e errado, não consigo concordar. O nosso negócio, cada um tem o seu negócio mais importante, mas nós temos que olhar para o lado. Nós temos que pensar se o meu cuidado ajuda o próximo. No caso contrário, vamos aí mesmo ter que buscar as câmaras frias, futuramente. Verdade. Rodrigo, você sempre também acompanha o número das diárias e os gastos aí, quando as diárias desabam na pandemia. Essa é uma coisa positiva, né? Eu sempre irei acompanhar, porque diárias são recursos públicos gerados pelos nossos impostos. Nós temos que saber o que nossos governantes estão fazendo com esses recursos. E tu vai buscar dinheiro onde hoje? Com diária, quando tu vai fazer alguma coisa. Mas ninguém está trabalhando assim, recebendo pessoas muito pouco. Então, não justifica diária, salvo alguns casos. E hoje, com toda a tecnologia que, com a pandemia, acelerou alguns processos tecnológicos, né? Hoje, ontem, foi feita a reunião com os 32 prefeitos da Amau, cada um no seu município. E, normal, algumas pessoas presenciais. Não mudam o resultado da coisa. Verdade. Então, a gente tudo tem. Então, futuramente, quando passar a pandemia... Por que eu estou cuidando aqui? Futuramente, quando passar a pandemia, a tecnologia vai continuar. Então, talvez as viagens não vão ser passadas. Tem que ter. Em Brasília, nós temos um funcionário, pago pelo município de Elixinha agora. E tem que correr lá. Depois tem que ir alguém fazer a parte política, afinal. Nós temos alguém lá hoje, foi um projeto na Câmara, temos um funcionário em Brasília, pago por um recurso dos impostos dos elixinenses. E eu acho muito válido, uma coisa que eu decidi a vida inteira. Tem tantos CCs na cidade, que, às vezes, nem todos trabalham como deveriam. Uma boa parte trabalha. Então, tu bota um CC em Brasília para fazer a parte técnica, ir nos gabinetes, descobrir onde tem os recursos, para depois o prefeito ir, o secretário, fazer a parte política, para tentar trazer os recursos. Então, o que eu fiz? Eu já fiz no ano passado, já vinha desabando bastante no passado da pandemia, e esse ano está bem por dentro. A prefeitura de Elixinha gastou R$ 3 mil em dois meses. Nada, praticamente. A Câmara de Vereadores, nem um real. Nada era de diário. Nem um real. A GER, R$ 1.565. São diretores, na Corsã e coisa e tal. O Instituto de Elixinha, o IEP, nem um real. Lançado, mas uma pessoa solicitou duas diárias, 21 e 23 de fevereiro. Hoje é dia 24, não devia ter lançado no sistema a prestação de contas dela. Está o pedido, mas não tem os valores ainda. Então, é só o registro, e bimestralmente, cada dois meses, eu vou acompanhar esse crescimento. Vamos ter que justificar muito bem diário nesse momento de pandemia. E também que fique essa coisa, para o futuro, que apesar de toda essa pandemia, a gente aprendeu que lá no futuro dá para se economizar usando a tecnologia, dá para economizar o dinheiro público. Vamos para o outro lado aqui. Sobe para mim mais um pouquinho aqui. Sobe. Esse aqui. O horário de atendimento legislativo mudou. Aqui tem informação de idade pública na tua coluna. Não, porque a questão é a seguinte. Na sexta-feira, adotou um sistema inédito. Eles iam trabalhar das 7h a 7h65, sem fechar o meio-dia, a Câmara de 12. Aí, o assessor parlamentar iam revezar dentro do seu horário de trabalho. Então, ia ter, para quem quisesse procurar, que era no meio-dia, poderia ir. Ia ter menos funcionários no decorrer do dia, mas ia ser bem legal. Um dia depois, se o útil, teve que mudar essa questão em função da bandeira preta. Já notou que sempre, quem primeiro ajeita os horários de atendimento são o setor público? São bem rápidos nisso. E agora vai atender das 7h30, agora vai ser das 7h30, 1h30 da tarde. Bom, frente parlamentar pró-cultura. Esse é legal, é uma proposição do vereador André Gil Costa, quando ele, porque talvez o setor de cultura, é um setor mais, nós tínhamos várias matérias sobre isso, mas afetado com a pandemia, não tem espetáculos, não tem os futebol, tudo envolve essa questão da secretaria, tu não tem nada que envolva isso. como não tem aula, tem as empresas de teatro para dar nas escolas, não consegue. Então, é uma classe bastante afetada, acho que das mais afetadas. Então, essa frente parlamentar pró-cultura é para quê? Para buscar, discutir o problema e tentar buscar soluções para essa classe estar desassistindo na pandemia. E a barragem... Muito bom, muito boa a ideia. Muito bem. E olha, aqui outro assunto que você também acompanha, eu lembro ano passado muitas matérias sobre esse tema, a barragem no nível normal e o edital segue suspenso. Não, eu acho que é importante porque nós estamos em pleno verão, entende? Então, normalmente é esse período até março, abril, que ela seca por causa da evaporação. Nós tivemos um mês de janeiro muito chuvoso, isso garantiu a reposição dos bananciais. Ontem ela estava no zero a zero, então quase passando em cima da... Então, isso nos garante futuramente, quando baixar as temperaturas, tudo diminui o consumo e a evaporação é menor, então ainda não vai ter problema de água, pelo menos até o inverno. Se não chover aqui, começar por primavera, então nós podemos ter lá para frente. E eu aproveitei esse gancho, isso é de ontem, essa foto, aproveitei esse gancho porque está aí vários meses parado, quantos anos que nós temos que ver esse edital de água e esgoto. Até porque, infelizmente, nós tivemos várias brigas políticas num problema que é da cidade. Nós não podemos mais ter o destinense, mesmo tendo o Cravo que nos ajudou, e muito, é uma obra que não é para frente, ela não é finita, mas nós teríamos problema de racionamento, porque eu fiz cobertura de três racionamentos, a lixinha. Pois é, mais ter rio, as pessoas não têm água em casa. Tomando banho em açude, não, eu vi cada coisa nessas minhas andanças aí em 2005, 2012, 2008, não tenho ideia. A cascata do Nazare, eu acho que ninguém fez uma foto disso, vocês conhecem a cascata do Nazare? Sim. Ela sem água, só com o parelão de pedra? Olha só. Eu tenho uma foto disso, eu vou ter uma ideia do que foi aquele momento. Então, eu me preocupo, é um digital que está suspenso, que tem que ser relançado, e vamos ver como vai chegar, no final das contas, e já precisamos também buscar uma saída, pensando no futuro, não só amanhã, para o Rio Cravo. Eu acredito que, na minha, humilde, não sou técnico da área, mas, se você pegar, você tem todos os equipamentos que saem da barragem da Corsã, é possível, a próxima empresa, ou mesmo a Corsã, ou o município, adquirir uma área no entorno dessa, e ampliar a capacidade da barragem. Então, ela já tem ali, já tem capacidade de produzir mais água. Se eu aumentar em 50%, 25%, que seja, talvez seja o suficiente para ali na frente não faltar água no racionamento prolongado. Aumentar, tirar aquela, ali no CERC, que fecharam aquela ponta onde caiu as crianças em 11 de, não, 22 de setembro de 2004, o Ministério Público fechou, a Justiça fechou para ninguém passar carros por ali. Então, ali não é mais através. Tirando só aquela no meio, já dá quantos litros a mais? Ninguém mais vai usar aquilo. Isso serve para moradores. Pode botar, abrir, botar, ah, mas é uma, põe uma passarela para os moradores passarem e deixa liberado embaixo. Verdade. Então, eu acredito que tem como resolver, mas aí tem que ter uma boa vontade. Bom, bom, para falar em boa vontade, essa questão aí da coisa, é uma das novelas que a gente sempre fala, que acho que não é mais nem novela, já é série. E esse outro assunto aqui, a gente sempre fala, tem o Distrito Industrial, o caso da Corsã, na região, os asfaltos, mas esse é uma série antiga. O Castelinho, de novo, no radar do governo, vai ou não vai agora? Eu espero que sim, né? Foi montada uma comissão com todos os órgãos ligados, arquitetos e fãs, todos os patrimônios históricos, tem uma equipe. O que que é? O atual secretário, que era diretor na outra gestão, o Nédio Maralves, ele fez um projeto de ocupação no Castelinho, até eu acho que a TV teve, lá na Câmara 2, teve uma audiência pública para discutir ideias. O que que é esse plano de ocupação? Ele tem que se manter sozinho, através de doações, de alguma maneira, que estão criando. Porque a gente não depende do setor público, vai fazer todas as reformas através dessas doações. Como é que vai ser feito isso? Eles vão apresentar, era para a sexta semana, vai ser na próxima, na outra coisa. Eu já, eu digo, eu te digo, esse cabelo branco acaba sendo, uma vez uma mulher drogada, alcoolizada, tentou botar fogo no Castelinho e quase conseguiu. Eu tenho as fotos, toda a lateral queimada. Não pegou fogo, vai dar tinta. Outra vez, num temporal, um pinheiro, centenário atrás, caiu, do fundo do lote, sem mentira, ele deve ter passado dois centímetros, deve ter rasgado no meio do Castelinho. Um outro prefeito foi condenado para fazer uma reforma a essa licitação. Então, isso está numa estigma, esse prédio mais antigo da Elixir de Madeira, um valor histórico terrível, todas as ruas traçadas, principalmente iniciais do centro da cidade, partiu dali através da Comissão de Terras, de Torres Gonçalves, de Severino de Almeida. Então, a gente precisa cuidar. Eu vejo as pessoas falando, derrubem, fazem um prédio, fazem um centro administrativo. Cara, é rasgar a nossa história, isso eu não posso aceitar, mas cada um com a sua opinião, eu não vou discutir, mas eu acho um município que não cuida da sua história vai ter problema no futuro, eu não tenho dúvida nenhuma. Tomara que não seja mais um balão de ensaio, tomara que saia do papel e tomara que a população abraça essa ideia. Que se um dia ele não estiver ali, aí não vai faltar gente para botar a dedo na mulher de um monte de pessoas dizendo que estou culpado. Tem que me ajeitar, mas não pode esperar cair, né? Que nem a catedral, né? Muita gente hoje reclama e não está lá. Problemas pouco tempo depois da inauguração. Eu li essa matéria hoje de manhã e pensei, eu pensei exatamente isso. Bah, eu não acredito nisso. A praça da Altro Filho, mas está recém-reformada, que problema que foi lá? O Dadiro Barbosa durante a sessão da Câmara ele fez uma para o setor dos parques e cuidar que tem problema dos brinquedos. Ele não ressaltou ali se os problemas eram em função da qualidade dos brinquedos e quebrou ou se foi vandalismo. Vamos saber. Só que a notícia em si é essa. Cara, ela recém foi entrega para a comunidade essa praça. Ficou um tempão fechado. Ia ficar muito mais se aquela vez o próprio jornal Bom Dia com o primeiro projeto e queriam tirar 700 metros da praça, lembra? Tinha que mudar toda a fiação elétrica das postas. E até hoje mexendo lá. Se sem essa parte de subtração já teve problemas de demora da entrega e agora já tem problemas, então vamos ver em loco agora, eu vou dar uma volta lá, eu quero ver se a vandalismo mas é uma questão. A receia o município pagou no ano passado isso aqui já tem problema. É uma coisa chata. Dinheiro público, dinheiro nosso, a gente tem que ter colocar dinheiro onde nós precisamos. que não acabou ainda, porque a parte dos taxistas lá ainda não está feita. É, tem várias coisas para terminar ainda, mas tem que cobrar a segunda coisa. Muito bem, está aí os destaques da coluna Pente Fino, pode abrir para mim a página do Jornal Bom Dia de hoje e a página da Contra Capa, a página 2, travou. Bom, mas e amanhã, afinal? Olha, amanhã, pessoal, o que eu venho falando há muito tempo, eu vou trazer uma matéria, uma análise, porque ontem a bancada gaúcha em Brasília, que envolve os 31 deputados e também os 3 senadores, fizeram aquela submissão de emendas para as regiões, eles elencam assim, daí sai como bancada, não sai como emenda individual. Nessa relação, pessoal, acreditem, o Alto Uruguai não faz parte da organização. Não recebeu nada? Nada. Nem para matar a barata no boeiro da esquina. Eu já, eu vou tentar falar com os assessores aqui da região, fazer duras críticas, porque o ano que vem tem eleição e os prefeitos da região, os assessores que, por pouco e por nada, acabam se apoiando o cara de fora e depois não temos retorno. Então, nós temos que começar a apontar o dedo para essas pessoas que trazem esses deputados, porque é inadmissível o Alto Uruguai ter que uma vez eu fiz um texto e foi usado pelo ex-prefeito lá na abertura da Frenap, que eu dizia que os nossos governantes da região que não vão para a Brasília, nós somos legítimos mendigos de Paletó. Com todo respeito, eu quis dizer que a gente tem que implorar porque é nosso por direito. Isso não for lá para a Brasília, ficar lá e por... Tu não consegue. Então, nós continuamos sendo mendigos de Paletó. Algumas coisas aí, inacreditáveis. Obrigado, Finaj, até a próxima. Até a próxima. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vem aqui. O pessoal da linha Aurora aqui de Erechim vem passando por um problema muito sério já há bastante tempo, que é justamente o excesso de poeira num trecho de quase 800 metros que cruza pelas casas e que liga uma pedreira em atividade próximo ali daquela comunidade. E já faz bastante tempo que eles vêm reclamando sobre essa situação e que ficou inabitável o local, devido à quantidade enorme com o trânsito dos caminhões seguidos, não é ou passa um caminhão de vez em quando, não, os caminhões passam da manhã até o fim do dia direto um trânsito seguido puxando a carne. Tudo bem, é o que precisa. No entanto, com a estrada de chão isso acaba gerando um excesso de uma nuvem enorme que invade as casas e está deixando aquele local inabitável. E aquelas pessoas já moravam lá antes da pedreira se estabelecer, mas não é essa a questão. É possível sim tentar resolver essa situação. A comunidade sugeriu que se fizesse um asfalto simples, reaproveitando restos de asfaltos que são reutilizados na cidade. E teve uma reunião na segunda-feira e esse processo está em andamento. Não é simples, obviamente, resolver um problema de asfalto dado a questão do dinheiro, enfim, tudo o que envolve. mas a comunidade já vem há anos brigando, pedindo, falando dessa condição. E a gente esbarra, obviamente, sempre na questão financeira, que eu acho que esse é o grande problema. Se tivesse o dinheiro, simplesmente o município ia lá, precisa do asfalto, vai lá e faz o asfalto. Outra comunidade pediu, faz o asfalto. Mas, mesmo assim, é aquela coisa, fica aquele sentimento de não é assim que acontece e fica aquele sentimento de exclusão, de falta de atenção quando as pessoas mais precisam aí dar na trave o atendimento do poder público. Porque, como nós e todos eles e aquelas pessoas daquelas comunidades pagam seus impostos, enfim, mantêm em dia as suas obrigações e querem ter uma contrapartida. A saída por fazer um asfalto mais simples ou reaproveitando restos aí de asfalto seria uma solução. Talvez uma outra alternativa, eu não saberia dizer qual seria, mas também essa cultura de tentar achar soluções será que não existe outra solução que seja viável e barata também para resolver o problema dessa comunidade que já vem aí há anos se arrastando entre outras situações. Então, fica esse registro dessa situação, a gente vai continuar acompanhando, a princípio, eu acho que ainda não foi resolvido, obviamente que a nova gestão está aí há dois meses, nem isso, está também tomando o pé da situação e não se resolve do dia para a noite. O problema é que as pessoas já estão lá praticamente num esgotamento, passaram-se quatro anos ou mais e aquela situação simplesmente não se desenhou, não se esboçou um mínimo de solução. E a pressão agora vai recair sobre a próxima gestão atual, obviamente, que vai ter que achar uma alternativa para tentar resolver, porque, de fato, eu fui lá, inclusive, ver o local, não tem como você ficar nem dentro de casa, porque não é a questão de passar um caminhão de vez em quando, não, o trânsito de caminhão é direto o dia inteiro. Quer dizer, não tem realmente, não consegue ficar um minuto fora da área de casa sem ser banhado por uma nuvem de poeira ou respirar um ar totalmente pesado de pó que você não consegue, a pessoa não consegue ficar fora de casa e dentro de casa a situação, confinado num forno ainda é muito pior e a poeira não deixa de entrar dentro das casas e estragar os móveis, enfim, e tornar aquele ambiente simplesmente insuportável. tomara que a prefeitura ache uma solução para esse problema que já vem incomodando essa comunidade há bastante tempo. É isso aí. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta quarta-feira que traz na capa a situação da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho que aprovou a cogestão durante a pandemia. Na coluna do Rodrigo Finardi está falando sobre a logística para dois novos leitos de UTI no Santa, inclusive, a mal aprovou então aí a congestão, mais medidas devem ser homologadas pelo governo do Estado para terem validade. Página 4 tem os comunistas de opinião e na 5 você confere a preparação para a safra de verão lá no município de Quatro Irmãos. Página 6 tem o fato da foto e na 7 o Noai recebeu uma ambulância que irá auxiliar os casos de urgência. Página 8 o Olhos de Águia do Salos Locke a coluna traz destaque para os setores prejudicados pela pandemia que terão a linha de crédito municipal. E na página 9 a equipe do CRAS alerta sobre os cuidados com o bem-estar e também o emocional das crianças lá em Viaduros. Tem os classificados do Bom Dia você também conferiu o caderno de variedades e na segurança um homem foi morto a facadas e outro ficou ferido a tiros aqui na cidade contra a capa do Bom Dia traz destaque para o Atlântico que conheceu seu grupo na Liga Nacional de Futsal 2021. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia www.jornalbondia.com.br Vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira que está aqui com a gente boa tarde Eric tudo bem? Tudo bem Leandro para quem está nos assistindo também é um prazer estar aqui mais uma vez com notícia boa Isso bem vamos falar do Atlântico hoje? Vamos falar do Atlântico e a principal notícia é que na última quinta-feira nós tivemos a definição principal campeonato principal campeonato que o Atlântico vai disputar a Liga Nacional teve a definição dos grupos e com novidade mais uma vez o que aconteceu em 2020 vai acontecer em 2021 o mesmo formato o que até então acontecia de uma forma diferente que eu inclusive falei com o Natan o principal destaque é esse 2020 segue os mesmos moldes na temporada 2021 e os grupos já estão definidos Leandro Muito bem mas houve uma reportagem agora que fala aí dos grupos e já já o Eric volta para explicar melhor para a gente a situação A Liga Nacional de Futsal divulgou nessa terça-feira os grupos dos clubes que disputarão a competição em 2021 e o Atlântico Direchim ficou no Grupo B junto com Joinville Carlos Barbosa Cascavel Asoeva Marreco e o Juventude do Mato Grosso do Sul O Atlântico foi o vice-campeão da competição em 2005 e 2018 e jogará pela vigésima vez a LNF A previsão da bola voltar a rolar é no fim de março Nessa temporada todos os times jogarão contra todos dentro dos grupos em jogos de ida e volta Cinco clubes se classificam para os playoffs da competição além do melhor sexto dos três grupos Muito bem Erick Daí o que você achou do grupo do Atlântico na Liga Nacional? Dessa vez como a diferença de 2020 é que 2020 por conta da pandemia a organização dos grupos foi ordenada por regiões para ficar um pouco mais próximo na hora da realização das partidas em 2021 o que aconteceu as equipes foram divididas conforme a classificação final do ano anterior então meio que caiu na sorte não o que aconteceu na última temporada por regiões mas por incrível que pareça vamos descer aqui porque o grupo do Atlântico ficou com todos os gaúchos o grupo B que é o grupo do Atlântico tem Atlântico Asoeva e Carlos Barbosa essa talvez seja a principal destaque desse grupo com o Joinville uma equipe muito poderosa a equipe catarinense Joinville é uma das equipes que vai brigar para liderar esse grupo Carlos Barbosa o Cascavel o Atlântico Asoeva o Marreco de Francisco Beltrão Blumenau e o Juventude o Juventude é mais um destaque que tem nessa temporada o Juventude é uma equipe que agora vai brigar pela Liga Nacional são duas equipes na última temporada foram 21 equipes dessa vez são 23 e o Juventude é uma delas está estreando o Juventude e é o Juventude do Mato Grosso do Sul porque aqui a gente tem o Juventude de Caxias mas não é o de Caxias no passado o Juventude de Caxias já tinha time de futsal nos anos 90 mas não é esse aí não é esse inclusive é o único representante de Mato Grosso do Sul e o Marechal Rondão são essas duas novidades 23 equipes vão disputar a Liga Nacional desse ano divididas em 3 grupos com os 5 melhores classificados que passam para a próxima fase o Atlântico vai ter que disputar com essas 8 equipes estar entre os 5 e mais uma vez como aconteceu sempre na Liga Nacional para a próxima fase para a fase dos playoffs o critério de desempate é a classificação ou seja o Atlântico precisa estar bem classificado lembrando que na última temporada o Atlântico foi eliminado porque um dos grandes pontos foi porque teve que jogar o segundo jogo fora de casa e o segundo jogo é jogado na casa de quem está melhor classificado o Atlântico vai ter dificuldade nesse grupo principalmente por conta da rivalidade Carlos Barbosa e a Soé jogar em Carlos Barbosa é muito difícil e no parque do Chimarrão também muito bem o Atlântico é um dos favoritos para a competição sem dúvida mas além dele dá para apontar algum outro time que desse destacar nessa Liga? com certeza o Corinthians e o Maglos que inclusive caíram no mesmo grupo que estão no grupo A são duas equipes que sempre entram com favoritismo o Atlântico é um mês que nós temos em março já começa a Liga Nacional eu não sei se já temos por parte do Atlântico uma prioridade eu não sei se a Liga Nacional é prioridade mas é aquilo que inclusive o Cladir da Riva sempre fala o Atlântico independente da competição sempre entra para vencer não sei se vai ser a prioridade nesse ano mas o Atlântico sem dúvida alguma é um dos favoritos Maglos o Pato também é um dos favoritos e detalhe por Marechal Rondon que entrou nesse ano conseguiu a vaga novamente e está passando por uma fase de reestruturação também é uma equipe que vai apresentar muitas coisas interessantes nesse ano o Marechal que está no grupo C o nosso torcedor fica ligado do Atlântico nesse ano tem Liga Nacional de Futsal tem alguma outra competição que o time vai disputar a principal por isso que eu falo Liga Nacional é a principal e a Liga Gaúcha e a Taça Brasil vai ocorrer ainda não tem previsão a Taça Brasil sim inclusive já para o próximo mês porque no ano passado ela foi estendida por conta da pandemia logo logo já com novidades da Taça Brasil com certeza show de bola obrigado pelas informações Eric até mais até mais Leandro um abraço para todo mundo gente agora nós vamos para a previsão do tempo vamos ver como é que fica o clima no dia de hoje Olá vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho nesta quarta-feira teremos o predomínio do sol alternado com chuvas fracas e isoladas o motivo é uma frente fria que avança sobre o estado de pouca intensidade mas contribui para a formação de áreas de nebulosidade em praticamente todas as cidades da região vamos conferir como ficam as temperaturas aqui em Erechim a mínima será de 16 graus a máxima de 28 e ainda pode chover cerca de 10 milímetros a umidade relativa do ar fica em torno de 47% no município de Carlos Gomes a mínima será de 19 graus e a máxima de 32 e no município de Entre Rios do Sul a mínima será de 21 graus e a máxima de 28 para mais informações sobre a previsão do tempo você pode acessar o site do Bom Dia e no Bom Dia entrevista de ontem a Thayna do Carmo conversou com a secretária de administração do governo Paulo Polis aqui de Erechim ela falou um pouco sobre a secretaria os desafios da pasta e os objetivos vamos rever aí essa entrevista começando mais um Bom Dia entrevista e hoje a nossa conversa é com a secretária da administração Isabel Ribeiro que já está aqui conosco para falar sobre as demandas da secretaria e também para você conhecer quem é a nossa secretária como que é a atuação dela aqui em Erechim no nosso município então secretária seja muito bem-vinda aqui no Bom Dia entrevista é um prazer lhe receber Olá Thayna é um prazer é todo meu de estar aqui poder esclarecer o que faz a secretaria de administração me apresentar secretária então para nós iniciarmos a senhora já atuava antes como servidora pública há cerca de 18 anos e destes como nós comentávamos 10 então foram na secretaria de administração eu queria que a senhora contasse um pouco desse trabalho e como é que foi para te receber esse cargo agora neste ano sim eu entrei então na prefeitura como servidora pública em 2002 comecei na secretaria da fazenda fiquei 4 anos na secretaria da fazenda e depois já fui encaminhada para a secretaria da administração onde trabalhei por 10 anos inclusive em 2016 eu fui secretária de junta já e depois desses últimos 4 anos eu estive de diretora administrativa no IEP mas eu sou advogada sou formada em direito público e assim foi um prazer enorme receber esse convite do Polis e do Flávio um pouco por causa da experiência e tal e confiança que eles tinham em mim então é um orgulho fazer parte dessa secretaria secretária tem uma outra secretaria também agora que na verdade até conversava esses dias com o secretário e com o Marmentini que é a secretaria geral de governo que dá a impressão que ela é bem parecida com a secretaria de administração mas são funções diferentes eu queria que a senhora explicasse o que faz essa secretaria de administração a secretaria geral do governo então ela é ligada ao gabinete do prefeito então ele atende todas as demandas é como se fosse um auxílio ao gabinete do prefeito em todas as demandas então é um filtro ali todas as ajudas pro gabinete do prefeito e também em meio de campo entre secretarias meio de campo entre câmara de vereadores também a secretaria da administração ela cuida então de toda a parte administrativa mesmo desde a parte de RH de pessoal desde limpeza cozinha zeladoria a parte legislativa também que tem toda a parte da coordenadoria legislativa onde são encaminhados os projetos de lei pra câmara ordens de serviços decreto e também toda a parte de compras e licitações que essa é a que demanda assim mais tempo mais trabalho ali da secretaria que todas as compras passam ali pela secretaria da administração seja uma dispensa de licitação no valor pequeno seja uma compra emergencial seja uma compra grande um pregão uma obra um tapa-buraco tudo passa ali pela secretaria da administração então é bastante demanda de trabalho e agora então pouco tempo que a senhora assumiu neste primeiro momento qual seria assim o principal desafio nesses quatro anos que a senhora vê nessa secretaria certo nós temos algumas licitações grandes então em andamento tiraram até projeto de governo uma delas é a parceria público-privada da iluminação pública que agora semana passada acho que foi aprovada a lei então assim esse é um grande desafio porque é uma coisa nova que nunca teve aqui no município então a iluminação pública vai ser a primeira e vai ser um marco assim para mais espaço tem licitação de sistema tem concurso público que é uma licitação que demanda bastante tempo também vai uns seis meses assim para fazer tem muitos concursos que estão vencidos e também algumas coisas que estão para vencer já até o fim do ano a gente vai fazer um grande concurso público já estamos encaminhando fazendo uma comissão e depois vai ser encaminhado para licitação e outra coisa assim que é bem importante que a gente quer fazer é a modernização da gestão uma administração com menos papel hoje é muito burocracia sabe desde para encaminhar um documento lá para o setor derregado uma admissão de pessoal então assim é muito muito espaço no arquivo que está sendo ocupado com papel muita assinatura a gente passa muito tempo de um dia só assinando coisas sabe então a modernização da gestão vem assim para ajudar para desafogar então um pouco a máquina pública essa coisa de poder abrir um processo de casa sabe fazer mais coisas de casa sem precisar ir lá na prefeitura sem precisar muito papel sabe aplicativos também para ficar mais fácil a vida do cidadão em vez do cidadão ficar correndo em várias secretarias para fazer conseguir um alvará conseguir alguma coisa então tentar facilitar a vida esse é um grande desafio da secretaria e essa é uma das coisas que as pessoas mais buscam hoje em dia às vezes precisam de um processo tem que ir até a secretaria e muitas vezes tem que ir em vários lugares digamos assim e eu vi que a senhora até comentava também em relação da viabilidade de construir uma central uma central de atendimento em que as pessoas possam fazer as coisas em um só lugar não precisar se dirigir a vários locais para fazer um processo isso mesmo isso também é um projeto então de construção de um centro administrativo isso daqui é uma coisa que vem na prefeitura imagina eu estou há 18 anos quando eu entrei na prefeitura e eles falavam de construir um centro administrativo então a gente pretende fazer também por parceria público-privada onde vem as empresas investir aqui no município para a gente construir esse centro onde vai ficar todas as secretarias num prédio só então vai facilitar muito a vida do contribuinte e também a gente vai parar de gastar tanto dinheiro em aluguel porque em toda a cidade tem espaços da prefeitura espalhados e a gente gasta bastante em aluguel então acho que isso daí vem desafogar um pouco e para o contribuinte vai ser ótimo sim a gente fala muito dessa questão das parcerias público-privadas para realizar essa é uma ideia assim do governo investir bastante nessas parcerias para a construção das coisas porque a gente já falou com vários secretários eles sempre citam essa questão das parcerias além da iluminação pública quais são os outros projetos que tem para fazer por meio dessas parcerias público-privadas foi aprovada a lei agora então elas tem alguns eixos a iluminação pública e o centro administrativo seriam os primeiros mas assim muitas coisas vão poder ser feitas por ali é alguma coisa grandiosa assim na parte de esgoto sanitário essa parte lixo educação saúde de não dizer vai construir um hospital não a parte de pessoal mas a construção de um hospital pode ser viabilizada via parceria público-privada então é um projeto bem inovador até algumas cidades do Brasil já estão fazendo mas aqui então vai ser pioneiro aqui nesse governo para a construção então o primeiro vai ser a iluminação pública que ela vai servir como um projeto piloto para depois andar mas acho que vai dar muito certo essa é a questão secretária até a gente comentava esses dias aqui nos bons dias entrevistas que o projeto de saneamento de água e esgoto ele ainda está parado pelo tribunal já tem algum andamento disso será que ainda está parado está no mesmo lugar ele está parado porque ele está parado via judicial até eu sei que faz uns 15 dias que o prefeito foi a Porto Alegre conversar com o governador sobre esse processo para ver se podia fazer alguma coisa mas ele ainda está parado e não tenho novidades sobre ele via judicial a ideia do prefeito seria de uma vez tentar fazer alguma forma para deslanchar ele mas por enquanto ainda está parado secretária e essa questão também que uma coisa que as pessoas querem saber bastante principalmente os professores é a questão do piso salarial como é que está a relação desse piso que estava sendo discutido ano passado também vai ter mudança vai acontecer essa questão do piso salarial ele está em processo judicial que foi entrado ano passado então foi definido esse reajuste do piso pelo governo federal só que o prefeito anterior entendeu que não ia dar ano passado por causa da pandemia lei 173 que vai dar aumento com folha de pagamento então o próprio sindicato entrou na justiça então esse processo está sendo discutido via judicial e como é um processo da fazenda pública então tem reexame necessário tem que haver recursos então ele está por enquanto parado lá mas a ideia seria de pagar tem uma série de processos também tem outras coisas vale transporte tem algumas outras coisas também que estão sendo discutidas via judicial sim antes a senhora também comentou sobre o concurso que vai sair este ano a gente já tem para quais funções que vai sair ou ainda está sendo discutido como está as funções ainda não eu sei que tem vários concursos para cargos que estão já vencidos desde antes do ano passado tem uns que venceram no ano passado tem uns que vão vencer até o fim do ano então assim eu acho que vai ter um grande concurso já foi levantado então essa demanda com o setor da RH o diretor da RH ele está fazendo um levantamento de todos os cargos que vai precisar concurso até o fim desse ano e a gente vai fazer então um grande concurso então vai ter para todas as áreas bastante vagas até porque a lei 173 que veda o aumento da despesa com folha ela vai até o fim desse ano até 31 de dezembro então a partir do ano que vem o que for realmente necessário pode ser contratado então a gente já quer deixar esse concurso pronto para quando chegar o ano que vem a gente conseguir nomear a gente já ter tudo porque o processo seletivo do concurso ele é bastante demorado então agora vai ser montada uma comissão para ver todos os cargos ver o que precisa de prova prática o que precisa de prova de títulos e agora com a pandemia também provavelmente vai ter alterações licitação também que é uma coisa bem demorada depois contratação da empresa então até homologar o concurso ele vai em seis meses assim olha falando por baixo pode ser que demore até mais então a ideia é até metade do ano conseguir fazer todo esse levantamento para fazer licitação e para o ano que vem está o concurso prontinho já para poder chamar perfeito então secretária já chegando aqui ao final da nossa entrevista nós agradecemos a sua presença aqui todos os esclarecimentos e questões bem pontuais que é interessante a população saber que isso é discutida aqui nessa entrevista muito obrigada eu que agradeço a oportunidade estarei sempre à disposição muito bem olha hoje 8 da noite tem mais Bom Dia Entrevista para você aqui na tela da TV Bom Dia viu a Thayna do Carmo conversa com o vereador Renan Socol não perca é a partir das 8 da noite iniciando uma série de entrevistas exclusivas com os vereadores aí que assumem esse novo mandato também foram reeleitos a partir de hoje 8 da noite Bom Dia Entrevista para você e o Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui obrigado pela sua audiência pela sua companhia você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no site www.tvbondia.com nos nossos canais do Youtube no Facebook no Instagram e onde mais você quiser um abraço especial para você até amanhã tchau tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto